Abertura 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 E não gosto de viver A nossa história não pode entrar para o fim Não consigo desabastar Essa é a hora, a hora, a hora A gente tá precisando do mesmo conversar Sem contar com o mundo a partir Mas onde são as mudas que eu vou ser aqui? Será que nós tentamos morrer? Ou vem se eu não me engano? Será que eu sou o problema? Eu sempre me engano, não me engano, não me engano Não me estarei de agora, eu vim com o problema Não me estarei sempre em nossa obra na raiz Será que eu sou o problema? A não me engano, não me engano, não me engano Não me engano, não me engano, não me engano O nosso amor perfeito pra gente viver A nossa história não pode entrar para o fim Será que eu sou um rei? Não se afirme o que faz a porta principal Quando estareis a porta e a porta Quando estareis que me consola pra mim? Será que eu sou um rei? A luta é sempre o salmo de um barco de fé Uma somata tem o prazo de viver A nossa história não pode acabar assim Todos que eu sou um rei A luta é sempre o rei A luta é sempre o rei A luta é sempre o rei